Música Nessa vida, tudo passa, tudo vem, tudo vem do chão Toda terra, bem regada, tem abundância e alimentação tem Tem abundância e alimentação tem Não adianta a gente se esquivar, nem deixar o tempo se esvair A energia que vem da terra também passa pelo ar Também passa pelo mar E deságua nesse chão, bem, tudo aqui ainda tem solução, bem, oh Toda vez que planto nessa terra, me nego a acreditar nessa guerra Que divide o mundo sem razão Toda paz é muito mais desejada Do que essa guerra desenfreada Que a gente vê na televisão Toda paz é muito mais desejada Do que essa guerra desenfreada Que a gente vê na televisão Sou mais paz e amor no coração Oh, paz e amor no coração Bem, oh, tudo aqui ainda tem solução E tem que ter solução mesmo Com fé em Deus Eu estou com fé em Deus, isso aí Eu estou encantada com o Samuel Isso Essa banda, Os Alves, né? Ela surgiu tem quanto tempo? Cinco meses, por aí, não é? Cinco meses Ela foi formada assim, em prol de um show, né? Acabou que a gente fez dois E aí a gente está devagarinho aí Tentando arrumar espaço para divulgar Não, para poder tocar Muito bom O Samuel, fazer uma perguntinha para você aqui Você que escolheu Você que chegou à conclusão Falou com o seu pai Que você gostaria de tocar o contrabaixo Como é que foi? Conta para a gente Na verdade, não fui eu que escolhi, não Foi num dia Que tinha dois violão O meu irmão Matheus na guitarra E o meu irmão Macaulha em não bateria Não, no baixo Aí, meu pai falou assim Não pode ter dois violão, não Ele falou Vou passar uma colhe para a bateria E o Samuel vai para o baixo Aí foi assim E você gostou dessa ideia? Gostei Gostei, muito Agora, seria bom você colocá-los Numa aula de música Para poder Aprimorar, né? Aprimorar, né? Isso Porque muitas das vezes Talvez você não Não tivesse tempo Não teve tempo É, não teve Exatamente Trabalhando e mexendo com outras coisas Mas aí você coloca os seus meninos Que vai ser uma coisa De grande valia para eles É lógico para você Você nunca cantou aqui em Ouro Preto? Não, em Ouro Preto sim Só que é Lavras Novas Eu toco duas vezes por mês Lavras Novas E Cachoeira do Campo Mas aqui na cidade mesmo ainda não Não, ainda não Já fiz uma festa no No Conde Reis Onde era É no Conde Reis mesmo É restaurante Conde Reis Que é o mesmo dono lá de Lavras Novas Eu vou deixar Ana Paula Eu vou deixar de uma vez aqui O telefone de contato Você que queira Contratar o Alvinho Alves Voz e Violão Ou a banda Os Alves Voz e Violão Ou mesmo Os Alves A banda, né? Família Deve ser uma coisa linda Eu estou encantada com o Samuel aqui Faço ideia e os outros É só você ligar no 99075214 Você vai falar com o Alvinho Alves 99075214 Vai valer a pena Vamos de mais música, Alvinho? Vamos Vamos aquela outra? Vamos lá Qual que é a outra? Ixi Tá aqui, ó Lembrou? Quanto tempo faz Que a gente não se vê Passa o dia e noite Na esperança De te encontrar Sigo outra estrada Procuro O tentar Descer Tudo se transforma E a mente volta Pra você Nessa madrugada Nessa madrugada Antes do amanhecer Acordei todo suado Assustado Sem entender Pois eu tive um sonho Nele tu estavas A senão A senão chamando A senão chamando Me pedindo Pra voltar Durante muito tempo Eu trilhei longos caminhos Lado a lado Com a imensidão Eu sempre estava Vivia Vivia várias vidas Vários mundos Vários mundos Habitava Mas nunca deixava Realmente De pensar em ti Nessa madrugada Nessa madrugada Antes do amanhecer Acordei todo suado Assustado Sem entender Pois eu tive um sonho Nele tu estavas A senão chamando Me pedindo Pra voltar Pretendo nessa existência Ser apenas uma solução Para vários conflitos Já que quase tudo Nessa vida É ilusão Vou rever a vida Vou criar uma outra canção Me libertar dessa cela imensa E nunca mais conviver Com a solidão Vou rever amigos Compartilhar com eles Essa canção Me libertar dessa cela imensa E nunca mais conviver Com a solidão Qual é o título? Essa... Como é que essa música chama? Você sabe que eu esqueci? Nunca mais viver de solidão? Será? Não Não Antes do amanhecer Antes do amanhecer Você é romântico, né? Um pouco Totalmente Gosto de ser romântico Mas isso é gostoso Eu componho vários estilos Eu faço a nova Rock Vou misturando O que dá na hora Nessa viagem sua Essas idas e vindas Você pode comparar A aceitação, o carinho O carisma de públicos Ou seja, aqui em Lavras Nova É melhor do que lá em Congonhas Do que os outros lugares Você tem acostumado Tem acostumado Tocar? Olha, isso é muito relativo Depende do público Depende assim do... Porque eu mexo muito com a cidade turística Então, cada época É uma turma diferente É um público diferente Então, todos os lugares Às vezes toca aí Igual em Tiradelas Eu toco de 11 horas da manhã A 5 da tarde Então, às vezes Não ganha um aplauso Às vezes Contece de você começar A 10 horas Porque a primeira música Já começava a aplaudir Até a última Depende muito Do astral das pessoas É totalmente diferente Então, sou muito bem recebido Em Tiradentes Em Lavras Novas Isso que é importante Em todos os locais Em Mandeirantes Lá no Cachoeira do Campo Então, sou um público assim Que gosta mesmo De uma música boa No caso, né? Com certeza Uma música de qualidade Fale rapidinho Porque o nosso tempo É muito pequeno O seu sonho Meu sonho? Não tem sonho mais não Como artista Como artista Não, eu estou assim Ou então para os seus filhos Meu sonho é vê-los Tocando em grandes palcos E coisas assim Os meus já passaram Não tem mais sonho mais não Oh, tem sim Você está novo Eu já estou Quando se diz Está muito novo Tudo bem realizado Graças a Deus Pois é Não é questão de Mas aí vendo seus filhos crescerem Isso aí já é um Uma das realizações maiores Com certeza Alvinho, eu vou pedir mais música? Vamos nós? Vamos Eu tenho agora Eu vou tocar Nós ensaiamos foi só essas, né? Eu vou tocar Paragem Isso é uma música que fala De minha autoria também Que fala de Ouro Preto Que fala de Lávulas Novas E você não deu tempo De ensaiar com ele não É, então vamos Olhe bem as montanhas Preste muita atenção Vales, estradas, florestas Compõe os nossos setores O tempo é muito curto, né gente? A gente teria que aumentar mais Falar com Caetano Caetano, aumenta esse tempo aqui pra nós Tudo na vida carece Mas começa A gente começa a gostar A gente começa a gostar Que um pouquinho de paz Mas eu agradeço Nossa cidade são belas A presença do Alvinho Do Samorão Conheça a Minas Gerais Não só ao Alvinho Conheça a Minas Gerais Que é a banda da família Todo sucesso Conheça a Minas Gerais E eu só tenho a agradecer a você E esperamos É ver-nos É contar com vocês Em outros e outros programas Um beijo no coração de cada um Mariana, Ouro Preto Diamante na estrada real São João, deu rei com Goiás Tira dentes Cidades sempre imortais Uberaba, Uberlândia, Araxá E outras mais Vem a Belo Horizonte Capital das Gerais Gessiaba, Ouro Branco Labras Novas e São Brás Vem a Belo Horizonte Capital das Gerais Vem a Belo Horizonte Capital das Gerais Descubra nessas paragens Como é bonito viver Quem vem aqui não se esquece Vem a Belo Horizonte 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 Vem a Belo Horizonte